Faça por quem você ama, pela sua família, faça por você O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo dá voltas, faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas, mas não como a gente pensa O mundo da voz, faz com que a gente se enlouqueça O mundo da voz desce, mas não como a gente pensa O mundo da voz desce, faz com que a gente se enlouqueça Faz com que a gente se enlouqueça Enquanto o mundo gira, eu sigo minha vida Tô fazendo corre pra minha vida, após vida Faço minha cima, em cima da batida Escrevo no papel como se fosse última linha Pra minha família, vou fazer tudo que eu mais queria Pra coroa, vou dar uma coroa De rainha, não é à toa Que hoje transmito muita energia, o tempo voa Mas nós voa mais rápido ainda Na correria, mas nós tranquiliza Nesse dia a dia